A COGEM é a Associação da Indústria de Cogeração de Energia no Brasil. Nós temos 99 membros atuando em diversas áreas no âmbito do setor elétrico brasileiro. Desde setembro de 2003, a COGEM vem dando uma contribuição importante para o desenvolvimento da geração distribuída e cogeração no Brasil. Temos poucas instalações de biogas no Brasil. Essa é uma tecnologia com enorme potencial no país, principalmente oriundo de uma nova lei sobre o uso de landfills, o uso dos resíduos das municipalidades e também das oportunidades que temos com a vingança. A indústria sulco-alcooleira brasileira é enorme, tendo uma participação importante na matriz energética do país com a produção do etanol e também com a cogeração de energia elétrica. Fruto da vinhaça, que é o produto derivado da produção do etanol, pode-se produzir enormes quantidades de gás e o biogás. E desse biogás podemos atender a frotas de colheita de açúcar no campo e também a introdução desse biogás nos dutos de gás natural que servem as diversas cidades brasileiras. Dessa forma, nós enxergamos enormes oportunidades para o biogás nos anos futuros. Quanto ao potencial do biogás no país, a COGEM já pôde mapear uma série de projetos, chegando a um total de em torno de 1.300 megawatts em diversos projetos distribuídos principalmente no âmbito de resíduos das municipalidades, o lixo, e também no âmbito da vinhaça, produto oriundo da produção do etanol nas usinas de açúcar e álcool. Dessa forma, entendemos que esses 1.300 megawatts deverão ser instalados nos próximos anos, dando uma enorme contribuição para as usinas no sentido de prover do biogás para a sua frota que vai buscar a cana no campo e também para introduzir esse biogás, seja para gerar energia elétrica, seja para introduzir e vender esse gás nos gasodutos do país. O biogás está distribuído através de 5.500 municipalidades distribuídas pelo país e também tem no centro-sul, especialmente nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais e Goiás, enorme potencial na medida em que em todos esses estados temos uma grande concentração de usinas de açúcar e etanol operando no país. Não temos no país um feed and turf, um conceito de feed and turf, e temos sim um conceito de net metering, até o patamar de 1 megawatt para cada consumidor. O que as distribuidoras pedem e sugerem é que haja uma cogeração até o nível da sua carga e dessa forma vemos uma oportunidade grande do desenvolvimento do net metering e da cogeração no âmbito solar ou no âmbito com gás natural. Os benefícios do biogás são enormes para a indústria, não só porque a vinhaça é uma questão, é um problema para essas usinas de açúcar que em geral devolvem a vinhaça para o campo, no sentido de buscar nisso uma adubação desse campo, só que como ela é feita em quantidades muito grandes, ela em geral traz problemas para a agricultura e para o desenvolvimento da agroindústria sucro-alcooleira. Dessa forma, o uso e a extração do biogás e de água industrial da vinhaça é uma grande fonte de soluções para essa indústria, trazendo então uma grande oportunidade não só financeira, mas também do tratamento desse efluente que é a vinhaça.